E a polícia segue investigando as circunstâncias daquele acidente que matou um homem ontem à tarde em Rio Preto. Ele caiu com a moto dentro do fosso do elevador de um estacionamento que fica no centro da cidade. O circuito interno do prédio registrou o acidente. Vamos ver. A imagem mostra o dentista chegando de moto. Ele vai direto para o local onde fica o elevador. Veja de novo. O homem não percebe que o elevador não está no andar e cai. Ele sofreu várias fraturas, foi levado para a unidade de pronto atendimento do Jardim Tangará, mas não resistiu. O estacionamento fica neste prédio, no centro de Rio Preto. Aqui os carros são levados aos andares por meio do elevador. Segundo o tenente da Polícia Militar, será investigado se houve alguma falha por parte do estacionamento que possa ter contribuído para o acidente. O advogado do condomínio disse que a empresa dará toda assistência à família da vítima. Segundo informações de pessoas que estavam acompanhando, que já conhecem a rotina desse idoso que sofreu o acidente, disse que era hábito dele todos os dias procurar o estacionamento para deixar a moto dele. Me dá as imagens novamente, Miguel. Eu quero compartilhar com quem está em casa. Realmente um acidente lamentável. Olha só que imagem impressionante. O momento que ele chega, a hora que ele percebe que não tem mais, você observa que a moto dá uma parada, mas já não é mais tempo hábil para isso. Ele acaba caindo aí para frente e infelizmente morrendo. Uma tragédia muito grande. Todos os nossos sentimentos aí aos familiares desse idoso, melhor dizendo, que teve a vida aí interrompida por conta de um acidente como esse. A polícia quer saber o seguinte, deveria ter algum tipo de barreira ali em frente ao local? Deveria ter algum tipo de grade para evitar acesso a esse fosso, já que o elevador não estava no andar? Só para ficar um pouco mais claro, gente, esse local aí que a polícia esteve ontem é o que serve como um prédio garagem. Então, os carros, automóveis, motos, enfim, chegam, são levados para esses elevadores para que eles subam para outros andares e possam ser guardados. Enfim, todo o nosso sentimento à família, a gente sabe do sofrimento que todos estão passando agora. Então, depois de acompanhar essa cena lamentável aí, agora a polícia tem mais elementos na montagem do quebra-cabeça desse acidente.